Se você tem dúvidas como é que compra uma ação na prática, na vida real, assim, no computador, esse vídeo aqui é pra você. Eu sou o David, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Investings. Pessoal, muitas pessoas, muitos dos nossos seguidores, eles acabam perguntando, poxa, como é que eu compro uma ação na vida real? Como é que eu vendo uma ação na vida real? Como é que funciona esse negócio de ação aí? E nesse vídeo aqui eu vou te explicar e te ensinar na prática, mostrando a tela do meu computador, como é que você faz isso na prática, fechou? Então, sem muita enrolação, eu vou comprar uma ação, uma ação, beleza? Uma ação apenas de R$13, R$15, aqui hoje, nesse vídeo, pra vocês, e te mostrar um pouco de como funciona essa parada, e te mostrar que não é tão interessante quanto nos filmes, fechou? Mas antes de ir pra tela do meu computador, eu não posso deixar de falar pra vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like nesse vídeo, pô, esse vídeo aqui vale o quê, pessoal? Vale ouro, pô, na moral. Deixar o seu like, ativar o sininho, porque é muito importante, senão o YouTube não manda os vídeos nossos pra vocês, fechou? Então, pessoal, o que eu vou comprar aqui hoje? Eu vou comprar uma ação, pra provar pra você que dá pra comprar uma ação de R$15, vou comprar uma ação de Centauro, a Centauro é uma empresa de artigos esportivos, é uma empresa que eu gosto bastante, e eu tenho ela na carteira, inclusive, recentemente, ela caiu bastante de preço, João, tá negativo, mas a gente vai na fé, né? A gente tem que comprar quando tá em baixa mesmo. E hoje, como prova e como demonstração, eu vou abrir a tela do meu homebroker, na minha corretora, inclusive, se você não sabe como investe e tal, assiste esse vídeo aqui, ó, como investir sendo menor de idade, que lá eu te explico tudo como funciona. Vou abrir minha corretora, o homebroker, e a gente vai mandar bala, fechou? O que é o homebroker? O homebroker é a plataforma que intermedia você, investidor, com a bolsa, fechou? Com as empresas pra você comprar as ações. Agora, a gente tá na tela do meu computador, fechou, pessoal? Aqui a gente tem algumas informações que eu coloquei, a gente tem duas boletas aqui, que é a parada que você utiliza pra comprar as suas ações ou pra vender. Então, aqui você pode comprar, você pode comprar stop, pode vender ou pode vender stop. Fechou? No caso, a gente vai comprar. Você viu que eles... No caso da Rico, que é a corretora que eu utilizo, ela muda a cor. Quando é venda, ela vai pra verde, quando é compra, ela fica no amarelo. Inclusive, tem uma curiosidade da minha vida, pessoal. Tem uma vez, quando eu comecei a investir na bolsa de valores, eu investi o dinheiro do meu irmão. E aí, eu não tinha conta ainda. E aí, eu tinha comprado uma empresa lá, tal. Não vou falar qual é, mas eu tinha comprado uma empresa e eu tava com um lucro bacaninha lá. Não muita coisa também, que era o começo, tal. E aí, eu falei, pô, vou vender. Vou vender as minhas ações dessa empresa e vou realizar o lucro. E aí, ao invés de eu vender, eu comprei mais. Aí, eu tipo, vou falar com o meu irmão e falei, Joe, velho, ao invés de vender a nossa posição, eu comprei mais. Aí, ele falou, fica tranquilo, tal. E depois de um tempo, a ação se valorizou um pouco mais. Aí, sim, eu vendi. Alguns erros que você acaba cometendo no começo. Assim, é natural você cometer esses erros no começo. É importante você começar com pouco, porque você vai errar no começo, cara. É natural que isso aconteça. Então, erre com pouco, né? É muito melhor você começar a errar com pouco do que você começar a não errar com pouco. E aí, depois que você tiver muito, tiver muita coisa no jogo, você errar. Então, eu errei com pouco. Isso que é importante. E aqui, pessoal, basicamente é isso. Tem duas boletas. Aí, tem um livro de ofertas. No caso, aqui está a BOVA11, que é um ETF. Vamos colocar a Centauro, fechou? Vamos colocar a Centauro aqui. Vamos escrever o ticker CBFG3. CBFG3 é o ticker de Centauro, tá? Antigamente, era CENT, eu acho. Aí, mudou agora. Aqui, ó, Centauro. A última negociação foi fechada em 13,45 centavos. Hoje, hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, está subindo mais de 4%. E aqui, basicamente, você tem as pessoas aqui que querem comprar, beleza? E do outro lado, você tem as pessoas que querem vender. Então, quando um preço de uma pessoa quer vender, bate com o preço e com a quantidade de uma pessoa quer comprar, a negociação é feita e vai aqui para a última negociação. Basicamente, essa é a forma que acontece, tá? Então, aqui, ó. A gente tem pessoas que querem comprar 100 ações por 13,43 centavos, 100 ações por 13,43 centavos também. Aqui, ó, 41 centavos e tal. E tem o pessoal que querem vender aqui um pouquinho mais caro, né? Quem quer vender sempre quer vender um pouquinho mais caro e quem quer comprar sempre quer comprar um pouquinho mais barato. Então, pessoal, qual é o passo a passo para a gente comprar uma ação do Centauro aqui? A gente tem que vir na boleta, na parte de compra, fechou? E a gente vai colocar o ticker da empresa. Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação de investimento. Eu não sou capaz de recomendar nada para você. Para eu recomendar alguma coisa, eu teria que ter uma certificação específica do mercado financeiro. Eu estou apenas demonstrando para fins educacionais como você compra uma ação com pouco dinheiro de formas práticas, fechou? Então, não é recomendação, né? Porque eu estou comprando uma ação do Centauro que você tem que abrir uma conta numa corretora depois de assistir esse vídeo que eu mostrei para vocês e também comprar ações do Centauro, beleza? O contrário disso. Você tem que fazer o seu estudo e comprar empresas que você acredita e que você analisou e que você enxerga uma boa oportunidade. Então, esse momento de influência, eu ficava assistindo o Tiago Nigro falando esse tipo de coisa e hoje em dia eu que falo? Isso mostra que a gente evolui, né? Então, pessoal, basicamente a gente vai colocar aqui o ticker do Centauro. CBFG3. Fechou? E a gente vai escolher aqui e vai dar o OK. Vocês reparam que aqui está na boleta Centauro, beleza? Está a última negociação, a variação de hoje. Aí aqui tem a validade, caso você queira colocar uma oferta e deixar tipo... Ah, eu quero deixar essa oferta até sexta-feira. E aí, para ver se alguém quer fazer esse negócio comigo até sexta. Dá para você escolher a validade. Enfim. Aí tem a quantidade. Fechou? Se vocês repararem, aqui já está 100. 100 ações. Então, se eu quisesse comprar 100 ações de Centauro hoje a esse preço, eu gastaria R$ 1.343,00. E aí, se você apertar aqui para subir, vocês repararam que foi para 200? Por que foi 100 para 200, não foi para 101? Porque, pessoal, aqui a gente está no mercado à vista. Por isso que vai de 100 em 100. No mercado à vista, você só consegue comprar de 100 em 100. Um lote de 100. Tá, David, mas você quer comprar uma ação. Como é que você vai comprar uma ação, sendo que o negócio só deixa você comprar de 100 em 100 ações? Para isso, pessoal, você vai ter que vir aqui no ticker, você escreve o ticker da empresa que você quer comprar, no nosso caso aqui, CBFG3, e você vai colocar um F, de mercado fracionado. Fracionário, no caso, né? Você vai colocar um F aqui, aí você vai apertar. É a mesma empresa, tá? É a mesma ação. A única diferença é que agora você está no mercado fracionário. Foi? Ok? Ok. Ó, você se repara que agora a quantidade é 1, ele me permite comprar de 1 em 1. Agora eu posso comprar 5, 10 e por aí vai. No nosso caso, a gente vai comprar só uma, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, uma ação. É sempre bom você checar as informações para ver se está certo. Aqui você poderia definir o preço que você quer pagar. Tipo, aqui a última negociação foi a 13,43 reais. Você quer pagar esse preço? Não sei, eu não sei se eu quero pagar esse preço, David. Se você quiser pagar o preço, sei lá, um pouco mais barato, você coloca aqui. Ah, eu quero pagar, sei lá, é 3,37 centavos. Mas se você já quiser fechar o negócio a mercado, assim, instantâneo, você vai colocar a mercado. Beleza? Basicamente é isso. E aí, pessoal, você checa as informações. Vou comprar hoje mesmo a mercado. E aí você vai colocar sua assinatura eletrônica, sua senha eletrônica. E efetuar a compra, tá? Vou colocar minha senha eletrônica aqui. E a gente vai efetuar a compra. Coloca aqui, efetua a compra. Aí, ó. Nova ordem, detalhes, lote, fracionário, que você consegue comprar de um em um. Tipo, compra a mercado, ativo SBFG3, que é centauro. Preço a mercado, quantidade de um, validade de hoje. Confirmar? Confirmar. Aí, ó. Ordem executada. Eu acabei de comprar uma ação da centauro por 13,43 centavos. E é isso. Pronto. Comprei uma ação da centauro. Basicamente, é isso. Você só vai ter que acessar a sua corretora, acessar o homebroker e efetuar a compra. Agora, tem um trabalho antes de você chegar nesse processo, que é de você analisar a empresa, analisar os fundamentos, entender o modelo de negócio, pra aí sim se tornar sócio dessas companhias. E claro que você vai ter que ter um controle emocional, né? Afinal, você não compra uma ação e aí você abre no outro dia e você já ganhou um monte de dinheiro. Às vezes, se desvalorizou bastante. Então, você tem que ter isso bem claro na sua mente, pra você conseguir dormir tranquilo de noite e isso não afetar outras áreas da sua vida. Pessoal, esse era o intuito do vídeo, o real, assim. Quando você quer vender uma ação, é o mesmo processo, só que ao invés de você comprar, você vai vender. E basicamente é isso. Essa é a maneira que você compra uma ação. Fechou? Claro que o layout das corretoras muda, no caso eu usei a Rico, mas se você usar o BTG Pactual, o processo é bem semelhante. A única diferença é que o layout muda, as cores mudam, mas o processo é bem semelhante. Fechou? Pra comprar no mercado fracionário, você vai ter que colocar o F, é bem igual pra todas as corretoras. Fechou, pessoal? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo com um amigo ou um amigo, com uma amiga ou um amigo, pra fazer do mundo um lugar melhor. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto.